Aula Francinete, A.S.M.A. Olá, meus amores! Voltei! Graças a Deus! Com um vídeo super e hiper mega! Relaxante, aonde a minha boca, os sons de boca, vão derreter o seu cérebro. Espero que vocês relaxem muito. E dê muito, 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 muito soninho. Já deixa seu like, não esquece. Antes de você dormir, deixa seu like, se inscreve no canal, que é muito importante. E todas as informações e as minhas redes sociais, eu vou deixar aqui abaixo, no box de informações. Não esquece de passar por lá e me seguir lá no Instagram. Agora, coloca o fone de ouvido, concentra na minha boca. E relaxa, relaxa! Não se esquece de passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Soninho, relaxa, 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 relaxa. Soninho, vai relaxando. Soninho, relaxa. Soninho, relaxa, relaxa. Soninho, relaxa. Soninho, relaxa. Soninho, relaxa. Tá deствidão. Nice! Relaxa, você vai dormir minutos. Sonny, relaxa. Sonny, durma bem. Relaxa. Calma. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você vai dormir rapidinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.